Oi pessoal, estou aqui no interior de Sapiranga, no Rio Grande do Sul, na propriedade das hortaliças Rennheimer. Vim aqui dar uma olhada nas plantas que tem por aqui, plantas comestíveis e medicinais também. Aqui nós temos alface americana junto com a beldroega e com o caruru. Aqui temos alface romana com as rúculas e também com o caruru. Aí o caruru no meio. Temos alface romana junto com as rúculas. Aqui temos a mostarda roxa. Aqui temos uma beldroega. Essa aqui é alface frisê. Muito bonita. Aqui a serralha, uma planta do grupo das panques, as plantas alimentícias não convencionais. Aqui alface gabriela roxa. Aqui o caruru mais desenvolvido. E aqui uma beldroega mais desenvolvida. Aqui é alface crespa. Alface lisa. Aqui novamente alface frisê. Alface mimosa roxa. E alface mimosa verde. Essa aqui é uma alface nova no mercado, que é a alface americana roxa. Essas são as maravilhas verdes da natureza que nos dão muita saúde. Muita, muita saúde. Que lindas essas alfaces. Nossa. Aqui é a planta quinoa, da qual é colhido o grão de quinoa. Aqui um belo manjericão. Aqui é o orégano. Aqui um belo manjericão. Aqui um belo manjericão. Aqui um belo manjericão.